Mesmo com a pandemia, muita gente está pegando a estrada rumo ao litoral de São Paulo. Vamos falar ao vivo com a Michele Rosa, que está na Rodovia dos Imigrantes, uma via importante que liga a cidade de São Paulo, a Baixada Santista. Michele, bom dia. Como é que está a movimentação por aí? Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, muitos carros estão passando aqui, sentido litoral sul. Muita gente indo para Santos, Guarujá, Mongaguá, Praia Grande. E olha, pelo que a gente vê aqui agora, não tem muito congestionamento, mas o motorista enfrenta lentidão justamente por conta do pedágio. Então, tem que ter um pouco de paciência. Quem pretende descer aí para alguma dessas cidades ou para outra do litoral sul, a dica é se adiantar, porque provavelmente essa situação que agora parece tranquila, já muda. Até porque, de acordo com a concessionária que administra a via, mesmo com a pandemia, a expectativa é de que entre 400 e 640 mil veículos trafeguem pelo sistema Anchieta Imigrantes para a virada do ano. E olha só isso, nossa equipe flagrou no terminal rodoviário Jabaquara, na zona sul da capital, uma intensa movimentação de passageiros prontos para embarcarem em um ônibus rumo à Baixada Santista. Ou seja, muita aglomeração e nada de consciência social. Uma imagem realmente preocupante diante dessa pandemia que a gente vive, né, Tatiana? Com certeza, Michelle. Não, a imagem já impressiona agora, imagina, mais tarde, né? É o horário que as pessoas realmente começam a deixar a cidade e vão viajar mesmo em meio a essa pandemia. Obrigada, Michelle. Obrigada, Michelle.